Música Tô poster Samurai do rap São quatro Maniac Beat Acordo bem cedo, são quatro Mois niggas na bag são quatro Tua dama no quarto de quatro São quatro, são quatro Acordo bem cedo, são quatro Mois niggas na bag são quatro Tua dama no quarto de quatro São quatro, são quatro Mois niggas na bag são quatro São quatro, são quatro Tua dama no quarto de quatro São quatro, são quatro Acordo bem cedo, são quatro São quatro, são quatro, são quatro São quatro, são quatro, são quatro Nigas disseram não curtem do puto E o puto também não curte de ninguém Sempre na estrada tô tipo maluco, abar na cabeça mas eu parto bem Passei dos limites eu sou matemático, mudo de frost tipo um carro automático Sofio avançado tá aí fora de jogo, tamo essa praia mas eu não me afogo Já me bombeiro por jogos pro fogo, tô liguei cá um porque lança diogo Na minha cabeça tenho dicionário, tempo é dinheiro e eu faço salário No canto de graça não peço em favor, base tá alto a falar com o senhor Atrás desse manê mas nega não paro, olha pro sué que do burro tá caro Neguei de ser um com gajo arrogante, beijo mas samba é por isso eu disparo Não ligo rap, estamos no dobi, dentro do boda tô na área VIP Só foda-se nega e só quero em modrip Acordo bem cedo são quatro, uns niggas na back são quatro Tua dama no quarto de quatro, são quatro, são quatro Acordo bem cedo são quatro, uns niggas na back são quatro Tua dama no quarto de quatro, são quatro, são quatro São quatro, são quatro, são quatro, são quatro, são quatro E um gajo leva tudo, tô tipo xarrua, cara bende em carma, vê turma numa Pois até tenta ouvir me fazer vento, ofendir ser cantor mas ele não me atua Porque eu ando sem tempo pra amigo, rompo em off-stack, se a foda-se não dá pra ver Tem quatro niggas na back, doze no refló, foto do no furo Se dedica no ginásio, pode ter força, de carregar o meu trofeu Eu já to bem focado, tempo bom, nem deu Com medo da velha mas o cloro é meu Acordo bem cedo são quatro, uns niggas na back são quatro Tua dama no quarto de quatro, são quatro, são quatro Acordo bem cedo são quatro, uns niggas na back são quatro Tua dama no quarto de quatro, são quatro, são quatro Uns niggas na back são quatro, são quatro, são quatro Tua dama no quarto, eu digo quatro São quatro, são quatro Acordo bem cedo, são quatro São quatro, são quatro São quatro, são quatro São quatro, são quatro Minha boca me atralha O que eu rimo é um ar, se eu não ofenda Explosivo, explosivo, sensação, narcismo, invasivo Perigo, auto-curral, cria um incentivo Um inspiro, meu pessoal Já percebes, né? Que a gente não dorme, a gente atrapalha Que a gente consome, que a gente vem direto E o tempo não para, a gente madruga direto Tipo, você sabe bem e vê bem, nigga Mas se cala no way, dá-se afeto, bem, tchessinho, que é direito Investe, eu não me engano, não peço, mas sou leu bandido Do bairro da Mexic Toco o futebol, apagado, conto, integridade Mandado, checa, ma pole, capacidade e humildade Poi, não se conclui, qualidade, na verdade, cabe para minha sorte Invencibilidade, não empate, tem muita maus, boy Superioridade, tô a levar ao ruro, dá-me as coisas, isso é verdade Não todos os tipos, é a minha volta, é falco, escapo Os meus não falam com a voz Quem vê, desfato, ninguém tá bolido, mora, madier Penas falta, tem meu poder Lama no teu dono, não importa o lugar, apenas focado Cama a luz, pra manter a fé Não fica os sapatos, boy, fica vivo Olha pra tua chifra, não sei o que dá, mas deixa até Não tem papus, não gasta enganjado Vem antes, tá quarto levantado, não gasta correr